E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês informações de como você montar a sua classe personalizada. Desde o básico de como equipar acessórios nas suas armas, como também eu vou falar sobre as vantagens que tem disponível nessa Alpha, os Fields Upgrades e os Reield Cards. Então se liga no vídeo. Bom, vamos lá então. Estamos aqui já no multiplayer do Call of Duty Black Ops Cold War. E pra você montar a sua classe, você vai vir aqui em Loadout, pressionando o R1, e a primeira opção, Create a Class. Entrando aqui, você vai selecionar qual é o slot ou qual a classe personalizada que você vai personalizar. No meu caso aqui eu vou escolher a 5, porque é uma que eu já comecei e que eu estava fazendo alguns testes. E aí eu vou dar um overview geral aqui, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre cada acessório. Começando pelo primeiro slot, que é o Primei... 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 Minha pronúncia não está muito boa, mas é o primeiro, né? É a sua arma primária. O segundo slot é a arma secundária. E aqui eu vou deixar a primeira dica pra você, que logo abaixo de cada slot, a gente tem o Gunsmith, que serve pra você equipar a sua arma. Então, aqui você vai ter alguns acessórios que já vão estar disponíveis pra você aí na pré-alpha. Ele já veio com esses acessórios disponíveis, você não vai precisar liberar nada, nem upar a arma. Essa pré-alpha é exatamente pra você fazer teste, pra você conhecer um pouco o game. Então, tanto no primário quanto no secundário, desde que a arma possibilite ter acessórios, você pode vir aqui e adicionar acessórios, personalizar a sua arma e ganhar algumas vantagens em relação a isso. Fique sempre atento que quando você coloca um item na arma, você pode, por exemplo, aumentar o dano que essa arma vai dar em veículo, a velocidade do tiro, diminuir o recuo da arma. Fique atento sempre no pró e constras que aparecem aqui embaixo. Tudo que é verde é pró e tudo que for vermelho é contra em relação à arma. Então, fique sempre atento nesses valores que eles vão te ajudar bastante a montar algumas classes bem OPs. Beleza? Ok. Então, voltando aqui, passou do slot primário e secundário, passou dos gunsmiths. Dos gunsmiths. A gente tem, então, um slot pra equipamento tático, um slot pra equipamento letal e um slot para field upgrade. Esse field upgrade, você considera ele como se fosse aquele especialista que os operadores tinham no Black Ops 3. É um item extra que você pode utilizar, tá? Vamos lá. Falando sobre o equipamento tático, o que a gente tem disponível aqui? Nessa beta, a gente vai ter essa granada de fumaça e a granada de stun. Os equipamentos letais, a frag, que é a famosa granada, e a C4, que é bem forte. Em field upgrade, a gente tem mina de proximidade. Não precisa muito comentar sobre o que se trata essa mina, né? Ela é uma mina de proximidade. Você vai colocar lá no chão, o inimigo passou por perto, ela vai acionar. Ela é muito utilizada pra destruir veículos, tá? Não necessariamente pra inimigos. Mas se o inimigo for atingido por ela, vai dar bastante dano, se não até mesmo matar ele. A gente tem uma Sun Turret, que é uma torreta pra eliminar... Airstrack, a eliminar scorestreaks de aéreos, né? Então, seja helicóptero, seja... Enfim, é os scorestreaks aéreos. Eu não lembro de todos que tem aqui nessa beta. A gente tem o Jammer, que ele cria ali um campo de... Um campo magnético, que ele interfere em todos os equipamentos eletrônicos próximos. Ele é muito utilizado pra você counterar os fields upgrade dos inimigos. Então, de repente, o inimigo vai usar um field upgrade como o field mic, que eu já vou falar sobre ele. E você pode colocar esse Jammer próximo pra eliminar ele. Eliminar não, ele vai ficar ali, só que ele não vai ter efeito nenhum, tá? Ele vai deixar até uma mancha no mapa ali, como se fosse o counter UAV, beleza? E aí a gente tem o último, que é o que eu prefiro utilizar, o field mic. Que, na verdade, ele é como se fosse um microfone de alta potência, que ele vai pegar melhor os passos do inimigo e vai spotar ele no minimapa, beleza? Então, basicamente, são isso. Cada um desses fields upgrade, eles têm um tempo pra recarregar. E aí tem aqui, na própria descrição deles, quanto tempo você precisa esperar pra recarregar. Como, por exemplo, o field mic é 3 minutos e 15, o Jammer é 2 e 30, enfim. Tem aí o tempo disponível pra você fazer a sua melhor estratégia. Agora, descendo um pouco aqui, a gente tem as vantagens, que são os perks. Começando pelo perk 1, você vai ter aí o Engineer, que mostra onde estão os equipamentos no mapa. Você consegue ver os Scores Tricks também no minimapa. O Tactical Mask, ele aumenta a sua resistência às flashbangs, né? A Granadas de Luz, que ainda não tá disponível nessa pré-alpha. Não tem ela, mas no jogo provavelmente vai ter. E também contra a Stun Grenade, ou Granada de Stun. E também fica imune ao gás, né? No caso, o jogo aqui, ele vai servir, o Tactical Mask, mais pra Granada de Stun, que é a única que tem disponível nessa pré-alpha. A Fleck, o Fleck Jack, que ele te protege, é como se fosse um colete que te traz mais proteção contra explosivos e contra a Coctel Molotov. Então, se o inimigo jogar uma bazuca em você e você tiver uma Fleck Jack equipada, você vai tomar dano, mas vai tomar menos dano, o que te dá uma chance aí de revidar, até mesmo fugir numa situação dessa. Isso também serve pra Granada, que tá disponível nessa pré-alpha. No Perk 2, a gente tem o Scamvage. Eu não sei se é assim que se pronuncia, gente, minha pronúncia em inglês já é ruim. Eu não conheço muitas palavras. E, enfim... Aqui é o seguinte, é... Você vai poder pegar a munição no corpo dos inimigos. Eu não lembro agora o nome do item que era assim nos outros CODs. Não sei se era isso mesmo. Mas, enfim... Ele é usado pra isso. Então, quando você matar um inimigo, você vai poder passar em cima do corpo dele, né? E aí você vai pegar a munição. É muito útil pra você não ficar sem munição, se você tiver uma arma que usa muita munição. Então, o Quered Master. Esse aqui serve pra você reequipar, ou melhor, recarregar os seus equipamentos tático e equipamento letal. Como é que funciona? Você sempre começa com um, exceto se você usar um Yield Card. Vou explicar um pouco sobre ele. Então, você sempre vai começar com um equipamento letal e um equipamento tático. Esse item aqui, se você tiver equipado ele, vai acontecer o seguinte. Na hora que você jogar a granada, ele vai começar a contar o tempo pra recarregar esse equipamento. E depois ele vai estar disponível de novo. Ou seja, a granada vai estar disponível de novo. É bem interessante esse item aqui. O Tracker, que a gente conhece muito bem, que na minha opinião, nesse jogo não tá fazendo efeito nenhum. Porque é muito ruim as pegadas. Ele mostra a pegada do inimigo, de acordo com o que ele vai passando nos lugares. Então, tá bem apagadinho. Eu, particularmente, descarto usar esse item aqui nessa versão pré-alpha. Não sei se eles vão melhorar isso na beta. Então, vamos lá pro Perk 3. Perk 3 é um Perk mais de... Como eu posso dizer? Mais Stealth. Então, ele começa com Cold Blood. Traduzindo ao pé da letra, Sangue Frio. Você fica oculto pra Scores Tracks que usam inteligência artificial ou que usam o calor humano pra poder identificar o inimigo. Até mesmo você não vai ser mostrado, ou melhor, não vai ter um destaque quando o inimigo estiver usando uma mira de sensor térmico também. Então, é pra isso que serve o Cold Blood. O Ghost, você fica indetectado pelos Spy Planes, que é os OIV, que é aquele que mostra a sua posição no mapa, enquanto você se movimenta e tudo mais. Mas, enfim, ele é muito bom pra você ficar oculto quando o inimigo tem muito desses score streaks. Então, eu acho que é bem interessante você utilizar pra você ficar mais oculto no minimapa, pro que o inimigo não te veja. Eu aconselho sempre que você usar um Ghost, quando você for montar a sua classe de arma, você colocar um acessório de silenciador, pra que você não seja espotado no mapa quando você atira. Aí é um conjunto bem interessante. O Ninja, que é bem interessante. Na verdade, esse aqui é considerado Silence também, até pelo ícone aqui. Eu me lembro muito bem que nos outros Black Ops ele tinha o nome de Silence. Mas, basicamente, é que você vai correr fazendo o mínimo de barulho possível. Você ainda vai fazer um barulho, mas muito pouquinho. E você fica imune ao Field Upgrade do inimigo, chamado Field Mic, que é aquele microfone que escuta os passos e espota você no mapa, no minimapa. Beleza? Então, falamos aqui das vantagens que estão disponíveis nessa pré-alpha. Eu não sei se isso vai ter alguma modificação na versão beta, ou até mesmo na versão final do jogo. Esperamos que sim, porque eu acho que tem que dar uma balanceada em algumas vantagens aí. Mas isso fica pra um outro vídeo. Vamos falar então agora do Yield Cards. É conhecido como a Carta Coringa também. Pra que que serve? Ela modifica o formato da sua classe. Vamos começar aqui com o Gend Close. O Gend Close aumenta um equipamento letal e tático quando você tem ele equipado. Então, só pra você ter uma ideia, eu vou equipar ele aqui e olha lá o que aconteceu com o meu equipamento letal e o que aconteceu com o meu equipamento tático. Ele dobrou. Quando eu iniciar a partida, eu vou ter duas granadas de stun, vou ter duas C4 ou duas granadas. Enfim. Essa Carta Coringa aqui, ela dobra essa quantidade. Por isso que eu falei, quando eu falei sobre aquele perk que recarrega os itens letais e os itens táticos, os equipamentos táticos, que você pode combinar ela com esse daqui e normalmente você vai ter um. Na hora que eu tava explicando, eu falei, ó, normalmente você vai ter um equipamento letal. Mas se você estiver ocupando, ou melhor, se você estiver equipando esse Yield Card, que é o Gend Close, você vai aumentar a quantidade de granadas táticas e letais. Vamos lá, Law Breaker. Esse daqui, ele aumenta, ele aumenta não, desculpa. Ele permite que você coloque uma arma primária no seu slot secundário. Então, ó, coloquei aqui. A gente tem a pistola equipada aqui, mas aí agora você vem aqui e tem as possibilidades de colocar. Além das armas secundárias, que ela vai ter todo um slot aqui, você vai poder colocar qualquer arma primária no seu slot 2. Se você não tiver ele, deixa eu tirar ele aqui, colocar esse aqui. Ó, você vai ter só a possibilidade de usar uma pistola na arma secundária, ou uma shotgun, ou uma bazuca. Beleza? E agora vamos falar do Gunfighter, que é bem interessante. Esse Gunfighter, ele libera mais 3 slots pra você colocar acessórios na arma. Então, vamos abrir aqui a arma primária aqui. O Gunsmith, pra ser sincero. Então, por padrão, a gente vem liberado 5 slots. Então, você pode colocar, equipar 5 acessórios na sua arma. Se você usa o Gunfighter, você pode colocar até 8 acessórios, que na verdade, se você olhar aqui, são todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Exatamente, são todos os acessórios. Você pode usar todos os itens aqui da sua arma. Lembrando que isso aqui é uma versão pré-alpha. Eu não sei se vai ter mais acessórios na versão final ou não, mas eu achei essa carta coringa muito AP, porque tem umas armas aqui com o próprio AK-74, que você tá vendo aqui, que se você equipar todos os acessórios nela, ela vai ficar muito, muito OP. Isso serve também, pessoal, pras armas secundárias, tá? Ou não. Desculpa, só pra arma primária. Eu que tô falando besteira, beleza? Então, vamos lá. O último, a última carta coringa, que também é bem interessante, chama Perk Grid. Ela, na verdade, libera você usar 6 perks na sua classe. Então, vamos colocar ela aí aqui embaixo, ou melhor, em cima do Wild Card. Você vai ter 6 vantagens pra equipar. Duas de cada perk. Muito, muito interessante você usar também essa carta coringa. São duas cartas coringas que, na minha opinião, fazem bastante diferença na sua gameplay. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que esse vídeo tenha sido claro. Não se esqueçam de deixar um gostei, se o vídeo foi útil, se ele te ajudou em alguma coisa. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Lembrando que eu vou trazer mais vídeos explicando mais coisas sobre o Cold War. Tanto quanto agora na pré-alpha, quanto também na beta, e também na versão final do jogo. Eu vou trazer bastante conteúdo desse jogo aqui pro canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço pra todo mundo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.